Eita meninas, eu tô aqui tirando esses adesivos da parede aqui, ó, tá difícil, mas a gente tá, eu tô tirando eles, ó, porque vai pintar aqui e aí tem que tirar, eu já tirei já bastante, depois tem que tirar esse espelho aqui pra poder pintar, eu já deu uma demão de tinta aqui na porta, aqui também deu uma demão de tinta e aqui, e aqui tá toda assim, ó, ainda, ó, aquela parede ali passou a primeira mão de tinta, aqui tá, a memória tá arrancando o computador, a mesa velha do computador pra poder pintar da primeira mão ali e assim vai indo, ó, já deu uma boa passada, eu tô toda descabelada, ó, manchada de tinta e assim vai indo. Aí, daqui a pouco, já tá no ponto, já tá quase pronto, porque os móveis já chegou e daí, amanhã, acho que amanhã ou quarta-feira o montador vem montar. Aí essa, essa poltrona aqui vai jogar fora, mas a gente não jogou ainda porque a gente tá sentando, quando a gente quer ficar só, a gente senta nela, né, e tá assim, aquela parede tem uma umidade ali, mas aí vai ter que mexer pro lado de lá, que é a minha lavanderia e ali fica o meu tanque. Aí deu aquela certa umidade ali e depois a gente vai mexer, tá ok? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então, menina, agora é meia-noite 55, né, eu tô toda suja de tinta ainda, e aqui a gente improvisando o fio do wi-fi, do roteador pra gente poder usar o wi-fi. Eu dou uma limpadinha aqui no chão, ó, pintamos a parede, tá molhada ainda, é um rosa bem clarinho. E essa daqui, ela ficou mais escuro, a gente não pintou ela porque ela tá ótima, né, tem uma pequena infiltração ali, mas depois a gente vai arrumar, mas é do lado de lá. Agora é meia-noite 55 e eu tô, ó, suada. Eu vou tomar um banho, né, eu tive que fazer, mas tive que fazer essas limpezas aqui e tudo e tal, porque o montador vai vir montar os móveis amanhã. Então, já chegou o guarda-roupa, a cama, o rack e amanhã ele já vem montar, então precisa de tá tudo já limpinho, ó. Então, a porta já deu uma primeira mão, lá tá as bagunças, ó, a gente jogou lá, e... Então, a porta deu a primeira mão, aí os móveis estão montados aqui dentro, aqui já não vai ter mais o que mexer e só dou uma pintada na porta. E enquanto seca e sai o cheiro da tinta da porta, ela dorme lá no meu quarto. Então, é isso aí. Bora, e até amanhã. Hoje é, já é terça-feira, né, onde foi segundo, como já é meia-noite 55, deve, já é terça-feira, tá bom? Então, pessoal, aqui ficou a porta, esse celular tá desfocando, assim ficou a porta, ó, e... Ficou assim a porta, a gente deu a mão, duas de mão, meu sobrinho colocou a mão aqui assim, ó, pra depois a gente vai arrumar, tá? Aqui ficou a parede que a gente já deu uma mão, mas a gente vai ter que dar por causa da cola, né, que a gente deu só uma de mão só, de tinta. Aqui ficou a penteadeira improvisada que eu fiz pra ela, né, a gente trocamos esse papel contágio, que ele escolheu esse aqui. Essa parede aqui, a gente não mexeu, porque ela tá só pela misericórdia de Deus. Colocamos um quadrinho aqui, e aqui tá a infiltração, ó, a gente vai mexer depois, lá pra trás do guarda-roupa tá pior. Por isso que ele ficou afastado aqui, assim, da parede, tá? Aí aqui em cima da penteadeira dela ficou basiquinho mesmo. Lústria móvel que a gente tava limpando, aqui tem uma tiara, negocinha, capinha de celular dela. Uma bonequinha que ela, ela deu todas as bonecas embora, mas essa daqui ela ficou, porque foi o pai dela que comprou pra ela faz muito tempo. E ela é bem cheirosinha. Aí ficou a palitinha dela, uma tinta que ela queria pintar o cabelo, creme, que os produtinhos dela. Aí ficou fila da mãe, cara do caramba. E ficou assim, perfume, aqui tem uma caixinha que não tem nada, não sei, uma pinça, um cortador de unha, quero dizer. Aqui esse negocinho que ela comprou, eu comprei um pra mim e um pra ela. E aqui é um porta-jagra com algumas coisinhas dentro. O espelho tá aqui, eu tenho que dar uma limpadinha nele, ela não limpou. Ao lado aqui, da parede chata, tá o guarda-roupinha que a gente comprou pra ela. Eu falei que ia comprar um pequeno, a gente comprou esse aqui, ele é assim, tem quatro portas com três gavetas, né? Também é cachorrinha bárbara. Sai daí, minha filha, sai. Você vem pra cá, vem. Aí ficou aqui assim, guarda-roupinha. E a gente arrumou assim como a gente pode. Expensando bastante roupa, né? Depois a gente vai comprando. Ficou aqui as roupas dela. Aqui algumas roupas pra ela poder usar em casa. Essa primeira gaveta aqui tem pijamas. A segunda tem roupa de cama, lençol. Aqui tem fronha e aqui mais lençol, essas coisas assim. Aqui tem o óculos dela, que ela deixou aqui. E embaixo, roupa íntima. Embaixo tem roupa íntima. Aqui na lateral, tem essa porta aqui assim, ó. Ficou assim. Aqui em cima a gente guardou a manta, um edredom. Aqui tem uma caixa com um trocinho dela, que eu não sei o que que é. Aqui tem duas toalhas de banho. Apretei essa roxa aqui, já tá bem velhinha essa toalha, mas ela é ótima. Ali atrás tem uma sacola e esse cachorrinho aqui que eu trouxe da viagem pra ela, que é um cofrinho. Acho que é assim que fala. De guarda-moedas. E aqui jeans. Em cima. Lápis. E um CD. Embaixo aqui tá a bolsa nova, com os materiais dela de escola. E aqui tem mais algumas roupas pra ela usar em casa. Aí vocês me perguntam, cadê a roupa nova dela? Um pouco tá no meu guarda-roupa. E o outro. Eu despecei porque já não servia mais. Aqui do lado, essa parede aqui e essa lateral é a que tá mais úmida. Essas paredes aqui assim, ó. Aí a gente deu aqui duas mãos e ainda não tampou, ó. Tá úmido. E ficou assim. Que tal o criado mudo? Eu envelopei ele de novo com a mesma papel, com a mesma estampa da penteadeira, né? Aí colocamos a cortina. Aqui ficou a caminha dela. Aqui é aquele reloginho que eu comprei pra ela. É um reloginho automotivo, diz que é de porno em carro, né? Ó. Ele cola com uma fita dupla face aqui. E ele é ótimo. Ela disse que é pra acordar e ela que ela foi pra escola. Isso aqui pode despertar mil vezes ela na corda. Aqui tem um cachorro de uma cara safada. E a cama dela ficou assim, ó. Ali embaixo tem uma segunda cama. Aqui. Tem uma segunda cama. De puxar, né? Que é pra hora que vim visitar. Aqui ficou um tapetinho. E ficou assim esse cantinho. Ao lado aqui. Tá assim. Aqui vai por uma canaleta. Ali ficou o aparelho da net. Aqui a CPU. Aqui ficou o computador assim mesmo. Tem um caderninho ali. Aqui tá as coisas. Aqui o mouse ali tem uma caneta. E ficou assim. A cadeira é a mesma. Aqui eu coloquei a caixa de som, né? E ficou desse jeito, gente. Não ficou... Não teve aquela... Nossa! Que coisa bonita, não. Foi tudo na simplicidade. Foi apenas pra dar um pouquinho mais de melhoria no quarto. Pra dormir com mais como... Sabe? Mais... Melhor. E não teve nada. Foi assim. Tudo simples. Eu vou melhorando. A hora que parar a chuva. A gente vai afastar esse guarda-roupa. O pedreiro vai vir do lado de lá. E mexer lá na parede lá. Passar vedacite. Daí vamos esperar secar. E vir com uma pintura nessa parede toda aqui. Já era. Ali também. Daqui pra baixo, assim, ó. Vai ter que passar a vedacite daqui até o meu quarto. Que fica aqui ao lado. Até lá na frente. Tá com filtração. Cada chuva. Muita chuva. É muita chuva. Então não tá dando. Não parou dezembro. Uma certa parte de dezembro já tava chovendo e parando. Chovendo e parando. Dia e noite. Dia e noite. E quando é janeiro também. Mas já tá entrando em fevereiro. E a chuva ainda tá sem parar. Chove e para. Então. Vai fazer o quê? Mas o calor continua, viu? Só porque tá chovendo, assim, não. O calor continua. Então, pessoal. Esse foi o... Mostrando o resultado do quarto da minha filha. Assim que for fazendo as coisas que tem que fazer. Eu volto e vou mostrando pra vocês. Tá ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte aí pra mim. Quem não foi inscrito no meu canal. Se inscreva. Tá ok? Beijos. Tchau, tchau. 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 Tchau.